Estamos vivendo o tempo quaresmal, nos preparando para as festas pascais, para celebrar a ressurreição do Senhor. O tempo da quaresma é um tempo litúrgico, dentro do ano litúrgico, que nos incentiva a revermos a nossa vida, a mudarmos nossas atitudes, a tomarmos uma nova direção na vida, e o nosso parâmetro é sempre nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, a quem nós devemos sempre recorrer e a quem nós devemos imitá-lo, com quem nós devemos nos identificar sempre mais, em santidade, em justiça, em verdade, em busca do próximo, de fazer o bem às pessoas. Depois, dentro do tempo da quaresma, a igreja no Brasil também sempre nos propõe uma campanha da fraternidade, e este ano a campanha da fraternidade, mais uma vez, vem ao nosso encontro para nos ajudar a tomarmos consciência da importância da criação, cuidar, zelar, cultivar a criação. Na verdade, tudo o que Deus criou, Ele criou para nós, para o bem da vida humana. Então, quando nós cuidamos das árvores, das águas, do ar, dos pássaros, dos animais, nós estamos cuidando do jardim que Deus realizou, que Deus criou, para que o ser humano aí possa viver feliz e saudavelmente. Então, a campanha da fraternidade, inclusive, no domingo de Ramos, todo o Brasil, todos os católicos no Brasil são convidados a realizar uma coleta, como sinal de compromisso com esta campanha da fraternidade, e esta coleta, depois, ela será usada para os projetos sociais na igreja, a nível nacional, regional e diocesano. Inclusive, durante o ano todo, nós atendemos vários projetos na diocese, que são de promoção social, de crianças, de adolescentes, de dependentes de drogas, de outras iniciativas muito interessantes, com pessoas deficientes, que existem nas 36 cidades da nossa diocese. Então, uma graça muito grande a gente poder também ter recurso para ajudar tanta gente que precisa da nossa solidariedade. A diocese de Apucarana atende 36 municípios. Praticamente, eu estou na rua quase todo dia, indo para um lugar e para outro, para celebrar, para dar palestra, dar formação, conversar com as pessoas, conversar com os padres, para ver como é que está o andamento das pastorais, dos movimentos e assim por diante. São 36 municípios e, nesses 36 municípios, nós temos uma organização da diocese de 64 paróquias. São quase 500 mil habitantes de toda a diocese. Então, uma grande porcentagem desses habitantes são católicos. E a gente batalha muito aí para dar uma formação, ajudando os irmãos e irmãs para que vivam cada vez mais dentro daquilo que Deus nos sugere, daquilo que Deus nos propõe. Para a juventude, nós temos várias iniciativas. São várias pastorais, movimentos. O setor juvenil é muito largo na diocese. E nós temos aí, então, diversas... É só você procurar na sua paróquia o grupo de adolescentes, grupo de jovens, pastorais, juvenis. Depois tem o SAVE, o Serviço de Animação Vocacional. Se você é jovem, por exemplo, sente no coração, de repente um chamado, está sentindo uma atração para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, procura o Serviço de Animação Vocacional na sua paróquia ou na Cúria Diocesana, na diocese. E aí você poderá entrar dentro de um processo de formação, de discernimento vocacional. E se for o seu caso, depois entra no seminário para receber a formação necessária, que é a filosofia, a teologia, e depois para a ordenação sacerdotal. Este final de semana passado, sábado passado, nós tivemos aí um grupo de 56 jovens no encontro de formação no Seminário Maior de Filosofia aqui em Apucariana. Minha bênção e quero desejar, desde já, uma feliz e santa Páscoa, que todos possam participar das celebrações da Semana Santa, na sua paróquia, na sua comunidade, e que a Páscoa, de fato, seja um momento de muita alegria e de celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar na Semana Santa a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que nós fiquemos com Jesus vivo em nosso coração, em nossa família, sempre nos acompanhando, sempre nos iluminando. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.